A Rádio Ônibus com exclusividade mostra pra você os bastidores da Águia Branca, o modelo Águia Branca de gestão de transporte rodoviário de passageiros, um passeio na garagem de Cariacica, Espírito Santo, você vai ver todos os processos que possibilitam transportar passageiros com segurança, excelência no atendimento, e pontualidade. Primeira Rádio Ônibus, o Brasil do Mundo tem a grande honra de estar em uma empresa que leva muito a sério o relacionamento, porque a gente sempre fala por a Rádio Ônibus que o ônibus é relacionamento, que leva muito a sério a segurança e gradativamente avançando cada vez mais para que o transporte seja de excelência. Do meu lado aqui, o gerente de planejamento, Emerson Avancini, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado, Henrique, quero cumprimentar a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo, e é um prazer recebê-los aqui nesse dia tão especial. Emerson, é um pouco disso que eu falei mesmo, né? Ônibus é relacionamento, que não é só o veículo, não é só os veículos modernos, uma frota 100% nova, mas é um tratamento com o ser humano, porque são o público que vocês transportam, o cliente de vocês que é o passageiro. Esse relacionamento também está na cultura da guerra branca. É, totalmente. A gente é... Na verdade, nós somos pessoas transportando pessoas, né? É gente transportando gente. Então, nós temos a maior satisfação, né? De cuidar bem dos nossos clientes e de transportá-los com total segurança. Então, um cliente, quando ele escolhe a empresa, quando ele deseja se locomover, e nós precisamos de agir com muita responsabilidade, com muito carinho, e com muita atenção aos nossos clientes. Então, nós sempre queremos fazer isso da forma mais segura e preparando também os nossos condutores, os nossos motoristas, para poder recepcionar da melhor forma cada cliente que se aproxima, né? Uma porta e nos confia a sua vida. Porque uma escolha dessa, o nosso cliente está confiando, né? Totalmente a nós, a sua viagem. Então, nós queremos fazer com bastante responsabilidade, com bastante atenção, e para que ele chegue bem ao seu destino. O Emerson está há 20 anos da empresa, hein, Sérgio? 20 anos, perfeito. 20 anos, conhece tudo. Você, que está aí, do outro lado, está esperando o ônibus chegar, muitas vezes não tem a noção do que se tem numa garagem de ônibus. Se você perguntar na rua, por aí, o que tem naquela garagem? Ah, um monte de ônibus estacionados. Não é. E é isso que nós vamos mostrar para você nesse vídeo, que não é somente os ônibus estacionados. São um batalhão de profissionais, batalhão de operações que são realizadas, para que depois o ônibus chegue aí na plataforma, que chegue no destino que você contratou do turismo. É impressionante o batalhão de profissionais que aqui está. É isso, né? Perfeito. É um time realmente muito grande. Eu diria, Henrique, que nós vamos olhar o que está por trás da cortina, o que está por trás desse teatro, das operações, que é um mundo realmente grande. São muitos atores trabalhando, cada um na sua especificidade, para a gente poder fazer uma entrega realmente com qualidade que o nosso cliente precisa e merece. Vamos lá? A gente vai andar por aqui. O Emerson, que conhece de tudo, vai mostrar para a gente como é que acontece quando o ônibus chega de viagem, ou antes de partir para a rodoviária. O que tem que ser feito? Cada passo. É um passeio que nós vamos aqui nesse espaço brilhante, gigantesco, muito bem organizado, que você vai conhecer agora junto comigo e junto com o Emerson agora na rádio ônibus. Vamos lá. Bom, Emerson, conta um pouquinho para nós a dinâmica aqui da garagem, né? Nós vimos aí o ônibus acabou de entrar. A partir do momento que ele entra, aliás, uma velocidade desfilando, né? por conta da segurança, o que acontece agora adiante? Perfeito, Henrique. Como você bem mencionou, né? E observou, os carros, eles já, ao entrar na garagem, eles precisam respeitar já o limite de velocidade aqui, porque a segurança nossa, ela é extremamente importante lá na estrada, mas nós também precisamos de cuidar da segurança interna, né? Porque nós estamos agora no ambiente de preparação dos veículos, então é um ambiente grande, é um ambiente onde nós temos muitos funcionários circulando, sejam eles da limpeza, da manutenção, sejam manobreiros, então o motorista, ele entra com todo o zelo, né? que precisa, e ele inicia o processo aqui no abastecimento. É isso que está acontecendo com esses veículos que estão aqui. Perfeito. Os carros já estão ainda bem posicionados na fila, para iniciar o processo já reabastecendo, para poder depois executar uma nova viagem. Bom, e feito o abastecimento, por que passo seguinte? Isso, aí nós podemos caminhar já para o passo seguinte, que é já o início da preparação interna dos carros, tá? Então a gente já começa todo um cuidado com a higienização do mesmo, porque é importante a gente oferecer para os nossos clientes já um ambiente limpo, visualmente, um ambiente cheiroso, agradável. Também nesse espaço aqui que o motorista relata através de uma ficha, se o veículo tem que fazer alguma manutenção, uma seta que não está funcionando, algo que o chamou a atenção aqui também nesse momento? Perfeito, exatamente. Então quando ele estaciona aqui na área de abastecimento, ele já tem uma ficha onde ele faz uma declaração ali de alguma necessidade que teve, algum barulhinho no carro, uma seta, qualquer intercorrença, ele descreve ali na ficha e depois a manutenção vai dar os devidos cuidados. Você pode observar, Henrique, nós temos um carro ali estacionando na área de despejo, então ele vai fazer toda a limpeza do sanitário do veículo, colocar uma água extremamente limpa, bem cuidada. Como é a questão dos cuidados ambientais, porque é um momento importante agora que é a abertura do sistema de limpeza dos banheiros. O que é feito? Qual a maneira de fazer corretamente que é feito aqui? Exatamente, perfeito. Esse cuidado ambiental é prioridade nossa também. Então toda essa água, todo esse despejo que é feito, ele passa por caixas que segmentam ali os resíduos e recebem a devida tratativa ambiental ali sob plenos cuidados ambientais aí para a gente não agredir absolutamente nada ao meio ambiente. As principais garagens da Águia Branca possuem sistemas de coleta seletiva, principalmente para separar os resíduos classe 1 e 2, para armazenamento e destinação final ambientalmente correta, com empresas especializadas e licenciadas para tais finalidades. Aqui a gente, após o veículo passar por esse processo, aqui mesmo ele pode receber já tratativas internas, um reposicionamento das cadeiras, da inclinação das mesmas, receber novas capinhas, capinhas totalmente higienizadas, já nós temos uma equipe de pessoas trabalhando já aqui na parte interna do veículo já. limpando o salão, muitas vezes a gente sopra o salão para poder fazer uma limpeza, aquela dos cantinhos, onde às vezes uma poeira ou um cisco ali se esconde, onde a gente não consegue fazer a limpeza somente com a vassoura, então a gente faz questão de soprar o veículo também nessa situação. do veículo Bom, Emerson, depois da limpeza interna vem pra cá, pra essa parte externa que aliás é onde vai deixar o veículo cada vez mais bonito ainda, é atraente rodando nas rodovias brasileiras parte externa chegou de limpeza Perfeito Henrique e aqui tem a parte que as escovas executam aí a limpeza mas é muito importante o seguinte, a gente não tem uma limpeza dessa forma 100% então nós temos um profissional ali que faz os detalhes a limpeza dos detalhes do veículo e extremamente importante, a limpeza do para-brisa do veículo então ele tem todo um cuidado especial com o para-brisa por quê? Nós estamos falando de visibilidade e de segurança então ele precisa ter um ambiente bem limpo, pra ele poder conduzir o carro de dia e principalmente à noite, pra que os reflexos das estradas não prejudiquem a visibilidade dele pra ele manter a segurança do veículo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom Emerson, esse aqui é um setor muito curioso também acho que é a primeira vez que eu entro em algo parecido e de grande importância pra que as coisas é é possam acontecer de forma cada vez mais é cada vez melhor pro passageiro também que setor é esse? Então Henrique, esse é um setor pra nós assim é muito importante que é o setor onde a gente vai receber todas as mantas que chegam de viagem os travesseiros e a capinha todas as capinhas elas são retiradas eles passam aqui por um processo de lavagem e higienização com produtos especializados pra executar a limpeza a higienização e aí depois esse material é submetido a altas temperaturas também pra complementar o processo e aí nós temos a Arielle cuidando desse material dobrando direitinho e depois todo esse material a manta o travesseiro ele é após higienizado ele é colocado dentro de sacola e lacrado o produto vai totalmente lacrar o nosso cliente abre a manta ele vai perceber todo esse cuidado a manta vai estar quentinha a manta vai estar cheirosa ele vai sentir toda essa limpeza ali no primeiro contato com a manta pra ele poder descansar bem durante a jornada dele e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe aqui as suas experiências de viagem. Não esqueça de se inscrever no canal Rádio Ônibus. Acione o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Deixe um like e compartilhe esse vídeo. 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 Que vai inspecionar todo o veículo. Para ver se ele encontra alguma necessidade de intervenção. Nós estamos falando de parte mecânica, parte elétrica. Todos os itens revisados aqui de modo bem especial. Exatamente. Toda a parte mecânica, elétrica, a parte de carroceria. A parte interna vai ser toda observada. Para a gente poder identificar se tem alguma necessidade dele sair 100%. No obstante e não ter tido nenhum apontamento na ficha. Deixe um like e compartilhe esse vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.